Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje irei trazer duas informações rápido nesse mês de junho, tá? Nessa reta final de junho, o Mercado Pago continua liberando missões para clientes e também a Nubank está dobrando o limite do cartão de crédito, tá bom? Então antes de começar, já quero pedir o teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais Se tudo isso é útil para você, então já deixa aí abaixo o like, tá galera? É totalmente grátis, você não vai pagar nada e ainda vou deixar também no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e entregar conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora, sem enrolação, vem comigo! Bom meus amigos, se você tem conta na Nubank e tem cartão de crédito já faz um bom tempo aí que você não consegue aumento de limite dê uma olhadinha no seu aplicativo, tá? Você pode ser surpreendido com o dobro de limite no cartão roxinho É isso mesmo, vários clientes estão conseguindo dobrar o limite de cartão nesse mês de junho, galera Então confira aí se você já tem algum aumento de limite disponível no seu cartão de crédito da Nubank, ok? Então tá muito fácil aí nesse mês, né? Por conta do mercado financeiro, né? Então geralmente aí o banco começa a liberar limites, né? A função crédito, empréstimos e muitos outros benefícios aí para o cliente nesse período, tá? Então é muito importante você ficar atento Principalmente se você já utiliza a função crédito do cartão Nubank, tá? É muito importante você efetuar o pagamento ali rigorosamente em dia, ok? E deixa aqui abaixo se você recebeu por esses dias aumento de limite no cartão roxinho da Nubank Como vocês podem estar vendo aí na tela, a notificação fala o seguinte Você tem um novo limite máximo Nós aumentamos o seu limite de crédito pré-aprovado A partir de agora ele é de R$ 1.600 Se você quiser começar a usar efetivamente esse limite de crédito pré-aprovado Basta entrar no app, na parte de ajuste de limite E mover a barrinha até o final Então pessoal, basicamente é isso, tá? Quando você receber esse aumento de limite Você vai lançar na barrinha e aumenta ali o limite total, né? O limite máximo Muito fácil, né? E a outra informação é a respeito do mercado pago Que continua liberando a opção cumprimento de emissões para alguns clientes, tá? Ainda nesse mês de junho Então é importante você estar movimentando a conta Porque você pode ser surpreendido aí, né? Com a função crédito no cartão Muitos falam Ah, Silveira, mas o limite inicial é muito pouco, cara É apenas R$ 100 Mas, durante esse período Vários clientes são surpreendidos, né? Com limites maiores Por exemplo, conseguir liberar aí R$ 100 de limite Daqui a um ou dois meses Esse limite vai para R$ 300, né? Para R$ 500 Às vezes até para R$ 1.000 Dependendo da movimentação do cliente, tá galera? O mercado pago leva muito em consideração Essa questão da movimentação interna, né? Na movimentação na conta do mercado pago E também na compra ali em produtos no mercado livre Então fica aí para vocês Essa dica E a notificação fala o seguinte Peça seu cartão de crédito sem anuidade Comece com um limite de R$ 100 Para que a gente possa te conhecer melhor Seu limite pode aumentar Para R$ 200 em um mês E para R$ 300 em dois meses Se você mantiver um gasto mínimo De R$ 50 E pagar sua fatura em dia, tá? Então, essa é a notificação do mercado pago Para alguns clientes Após o cliente fazer a movimentação na conta Compre esses requisitos aí Que o mercado pago está sugerindo a ele Ele pode conseguir até R$ 300 de limite, tá? Lembrando que esses R$ 300 é da campanha, tá galera? Dessa promoção Porém, você pode conseguir muito mais De acordo com a sua movimentação interna aí Na conta do mercado pago E também com algumas cumprinhas aí No mercado livre Sempre que possível, tá galera? Não vai sair por aí comprando aí, né? De todo jeito Esperando aumentar ou liberar a função crédito, tá? Não é isso Faça sempre que possível, né? Sempre que você puder comprar e pagar, ok? E antes de finalizar Quero saber se você obteve o aumento de limite Ou a função crédito por esses dias No cartão do mercado pago Deixa aqui nos comentários No demais é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no próximo vídeo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma